Porra, mata o cara, mata o cara, dá um tapo no bagulho, mata essa porra, meu irmão. Eu só quero que você saia dessa merda. Mais nada, velho. A minha vontade toda é essa, velho. Não é nem transar o olho, é passar dessa merda aqui, velho. Ele não se vira, ele não se vira batendo, ele bate de ré. É um filho de uma puta desse cara, velho. Pronto, ninja, vai. Fica o que tu queria. A putaria, vamos embora. Deu merda, velho. Ela começou a dar ruim, velho. Ela não começou a ficar bem. Pula aqui só pra chegar a nave, a nave mãe, a nave puta. Mas no solo aqui é pesado, hein. Porra, ele não consegue bater no nobe, velho. Vai, bate no cara, ninja, velho. Bate no cara, porra. Filho da puta, mata essa porra aí, desse negócio, viado do caralho. Não consegue bater, não consegue quebrar ninguém. Isso é um filho de uma puta sujo, meu irmão. Porra, vai tomar no cu, velho. Vai isso, quebra essa merda aí. Vai, vai. Arromba a boca do balão. Filha de uma puta. Não arromba, não. Ele se arromba, velho. Esse ninja, ele faz questão. Esse ninja, ele faz o que dá o rabo. O fato é que nem poder tem agora nessa merda, né. Ele tem um modo automático de viver, que é... Quando você pula, ele se agarra numa pica, velho. Vai pra isso. Eu não entendo, não entendo, não entendo, não entendo esse cara, velho. Eu não entendo esse cara, meu irmão. Eu tiro as trapestes do cu e fico aqui, ó. Essa merda na mão, viado. Trabalho do cara de bater em algum mob, porra. Vai tomar no cu. Rapaz, agora deu a porra que ele não consegue nem pegar o símbolo da Algaz aqui. Fudeu. Pus otário. Se eu fosse... Você está acabado. Olha quem está aqui. É o Ryo. Ah, infelizmente eu terei que acabar com você, Ryo. Imagine o Bionide que eu poderia criar bombardeando seu forte e belo corpo com energia vital. Ao invés disso, extrairei de sua carcaça o segredo do clã dragão e farei um Bionide superior. Vamos começar. Espera aí. Isso já foi longe demais, Foster. Opa, é uma palavra com o Tchutchuka. Quem é você? E neve? Você está viva. Você pensou mesmo que eu morreria tão facilmente? Estava trabalhando com o exército quando descobri tudo sobre o seu plano. Pô, parece uma puta lua. Uma puta suja, velho. Não há como escampar. Tolos. Vocês morrerão? Estarei a vocês. O medoteiro Rio. Banho de sangue. Caramba, estou ficando vermelho. Impossível. Para trás de eles. Deixa isso comigo. Porra, esse negócio do dublar é uma peste mesmo, rapaz. Opa, agora eu estou o ninja do Melaka, hein? Fica tranquilo, esse cara dá pirueta, velho. Esse cara não é legal, hein? Fica tranquilo. Esse cara aqui é otário, hein? Fica tranquilo. E aí E aí